A programação do 2º Encontro Regional de Ensino de Astronomia, o EREA Lajeado, e o 57º EREA do Brasil, já está disponível no site univates.br barra EREA. O evento ocorrerá na Univates, de 24 a 27 de junho, com atividades direcionadas à qualificação do trabalho docente para desenvolver temas curriculares de astronomia. Durante o evento, haverá exposição de astrofotografias, tão longe e tão perto, do fotógrafo Sérgio Mendoza Jr., além de oficinas de produção de material didático, construção de um foguete e o seu lançamento, e atividades do Planetário Móvel. Detalhes podem ser conferidos pelo e-mail astro.univates.br. Música 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 Música